A cerimônia de diplomação e posse dos cinco conselheiros tutelares foi na Casa dos Conselhos, na presença da comunidade, familiares e lideranças locais de Francisco Beltrão. Assumiram os trabalhos os conselheiros Pâmela Ferreira da Cruz, Marcos Roberto Andreata Antunes, Luiz Renato dos Santos, Patrick Nunes Iber e Carla Maria Aparecida Corrêa. Destes, somente Luiz Renato foi reeleito ao cargo. Eles vão representar a sociedade na defesa da garantia dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Então eles vão ter essa responsabilidade de representar a população nessa defesa desses direitos das crianças e adolescentes aqui do município. A eleição foi realizada em 1º de outubro do ano passado e contou com 18 candidatos. O voto não é obrigatório, mas teve a participação de quase 5 mil eleitores. A gente vê isso de uma forma positiva, porque a população acompanha mais o processo. Eles estavam mais à parte do que estava acontecendo, teve uma repercussão maior até pela questão das redes sociais. Então todo mundo mais engajado acredito que tenha influenciado nisso. A economista Pâmela Ferreira da Cruz foi eleita com 607 votos. Durante a posse falou do desafio no trabalho e trouxe a necessidade da multissetorialidade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar tem um trabalho que é muito desafiador. Então o conselheiro tutelar precisa trabalhar a intersetorialidade, trabalhar o diálogo com as políticas, com a saúde, educação, assistência social. Ter um bom diálogo com os técnicos, com as famílias que nós vamos atender, as crianças, os adolescentes. Acredito que a partir daí a gente vai dar um pontapé inicial para um bom atendimento, um bom trabalho a ser realizado. Principalmente o diálogo e conhecer como que funcionam os serviços disponíveis no nosso município para a gente direcionar e encaminhar melhor as crianças e os adolescentes e as suas famílias. Obrigado. Obrigado.